Música Fala galera, firmeza, Chapax que traz mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real Tô vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho E não se esqueça de me seguir no Instagram, mano, é arroba ochapax, tudo em letras, beleza mano? Segue lá, tamo junto, bora pro vídeo então, mano Aí mano, deixa eu descer ali em casa, vim passar aqui na padaria comprar um pão, né velho Tava morrendo de fome, tá louco Ai que gracinha Carrinho conversível, hein, nossa, falando gracinha, preciso marcar pra sair com a... com a Lili, mano Na moral aqui, mina linda, parça Só que o foda com o Alex ficou brabom comigo, velho Nossa, ele deve tá até bravo até agora, mano Só por causa que eu fiz ele trocar umas ideias com aquela parte lá e teve que ir embora com ela ainda, né mano Meu Deus do céu, velho, vai fazer o que, né mano Parça, ele serve pra isso, né mano Pô, um tem que pegar o dragão pro outro ser feliz e pegar, né Ah, mais top, mas vai fazer o que, né Uma hora vai acontecer isso daí também, quem vai pegar uma top eu vou ter que pegar um dragão da vida, né mano Mas você viu cada piadinha que ele fez aqui, pelo amor de Deus, aí Gospe e fogo, tá complicado Vamos ser mafo do cara, mas ajuda aí, mano Ajuda aí que eu tenho que fazer muita coisa, hoje tenho que buscar minha Ferrari que eu mandei pintar Já faz mais de uma semana que eu deixei lá e não fui buscar o bagulho, velho Já já o Mano Brax liga pra nós aí xingando Quer dizer, o Mano Brax não, né, mas os funcionários dele, né mano Vai chegar aqui em casa de guardar essa MT-zona Ver se eu dou um salve no Alice Pra vir aqui em casa e me dar um arrasto, tá ligado, mano Porque se eu descer de moto ou descer de Honda, mano Aí como que eu trago a Ferrari Aí eu trago a Ferrari e deixo outro carro lá E acaba me ferrando, né mano Aí, ó Quanto tempo que eu não saio com essa Braba aqui, hein, fi MT-zona Tem que marcar um dia e fazer um rolezão Braba com essa daqui O Alice falou que tem uma motona Braba lá também, mano Vou marcar pra fazer um rolezão de moto Vai ser top demais Ó o rondão aí, ó Credo, moleque Eu queria mexer mais nele, só que eu não sei o que fazer, velho Não sei, o sorol já tá máscara nele Tá com as rodinhas naquele pique Já tá com um aerofólio top Teto solar aberto Esse bancão diferenciado Foda, mano, na moral Não sei o que fazer com esse carro aqui Acho que já tá perfeito Não precisa fazer mais nada, eu acho, mano É, não precisa fazer mais nada Deixa eu ver se tá turbinado isso aqui Não, tá sem a turbina ali Ah, não, turbina assim A turbina tá ali embaixo, ó Pode pá Deixa eu dar um salve nele aqui Deixa eu pegar o meu celular, vai Cadê? Tá aqui no bolso Cadê? Cadê? Aqui, ó, Alice aqui Tá chamando, hein, mano E aí, mano? Firmeza, mano? É o Adriano? Fala, Adriano Tranquilidade? Ô, te fala, mano Qual é? O que você tá fazendo aí da sua vida, mano? Tô deitado no sofá, mano Caralho Tá fazendo nada, hein, mano Não, tô deitado aqui vendo uma serezinha, pô Ah, pode pá Faz o seguinte, mano Quer dar uma raça pra mim, não, velho? Ah, você tá onde? Não, não, vai se ferrar, mano Não, não, não Não, não Vai te catar, velho Calma aí, filho, você louco Não, não, não Não vou não Não, não, não Calma aí, mano Calma aí, velho Não é pra mulher, não, mano Você é louco É o que? Relaxa Eu preciso descer lá na oficina do Mano Brax Buscar meu carro, mano Só que se eu descer com minha moto Ou com meu Honda, velho Eu não consigo trazer o outro, tá ligado? Ah E aí eu ia pedir pra você dar um salve aqui pra mim, tá ligado? Deixa eu encostar aqui, me levar lá, entendeu? Mano, bobo é ovo que não para em pé, doidão Você tá achando que eu sou outro? Você vai arrumar alguma coisa pra cima de mim, né? Vou nada, mano Tô te falando, velho Tô sentindo aqui na cama, velho Na moral, velho Dá um salve aí Depois que eu pegar a Ferrari Tô pensando descer lá pra faculdade Pra fazer a inscrição, mano Tá ligado? A matrícula, no caso Ah, e se eu ver que tiver alguma moeda lá Eu já vou vir embora, mano Tô falando? Porque aquela menina lá só faltou me queimar Aquele dragão dos infernos Tá, mas falando em dragão O que que... Não, encosta aí Depois eu pergunto pra você, mano Encosta aí, encosta aí, mano Dá um salve, demorou? Tá, eu vou chegar aí daqui a pouco Falou Demorou, falou, velho Cara, ele tá brabão mesmo, velho Eu quero... Vou perguntar pra ele O que que aquela menina fez, mano Caraca, banheiro sujo da bagaceira, mano Esse kit, ó Deus me liga Também que eu não uso esse banheiro O uso do meu quarto, mano Na moral Pô, eu tô pensando seriamente em Adotar um cachorrinho pra deixar aqui, mano Aqui no fundo, hein, ó Tem a casinha ali do certinho Que era do ex-dono Que morava nessa casa aqui Só que eu não tenho cachorro, né, mano Na moral Enquanto isso que ele não chega, velho Acho que eu vou dar uma partida Nesse carro aqui Deixar ele esquentando Aqui mais tarde Eu vou ver se eu dou um rolê aí, mano Aí, ó Esse aqui é brabo, irmão É, vamos esperar ele chegar aí Deixar esse carrinho ligado aí Até esse motorzinho esquentar um pouquinho, né O que que você tá ligado? Tem que deixar a bateria carregar Ainda mais que eu não troquei a bateria desse carro aí Tá a mesma bateria daquela época lá Que eu falei pro Mano Brax fazer todos os bagunhos Mas não se trocar, bater Caralho, viado Olha ali Chegou rápido, hein, mano Cara, é a naveira dele aí, ó Logo um Lexus pregado, fio Olha aí E aí, doido? Fala aí, doidão Chega aí, fio Chega aí, chega aí Deixa eu ver um negócio aqui primeiro Que foi, mano? Oh Que foi, cara? Tô vendo se tem alguém aí, trouxa Não, não sei lá Não tem ninguém aí, não, ó Vamos lá, vamos lá dentro Esse maldadinho, encosta aí Vai ficar Chega aí, mano Não, você é louco Vou ficar tranquilo, mano Vou sair chutando todo mundo Entra aí, entra aí Eu tô falando, tô falando sério Deixa eu fazer um negocinho aqui Deixa eu trancar essa porta aqui, ó Caraca, aí Já era, mano Vou te falar A menina tá ali no quarto esperando, parça Ah, sai fora É sério, vai lá Não, não Não, vai não, vai lá Você vai lá Vai lá Vou te dar um jogo Vai lá Não, não, ó Sem agressividade, hein, mano Vai lá no bagulho, ó Vai lá A menina tá te esperando ali, ó Eu tô te zoando, mano Você é louco Você acha que eu vou fazer um bagulho desse com você, mano? Ô, na minha idade mesmo Na minha idade Me conta aí o que aconteceu, mano Que você foi embora com a Lili Você ficou com a menina lá, mano Vocês pegaram o Uber junto lá? Claro, a gente pegou Foi o... Como é que fala? Já assistiu Harry Potter? Harry Potter Qual o Harry Potter, né? Tem vários Mano, aquele lá do... Como é que chama? Harry Potter e o Calece de Fogo? Sei Então, o bagulho Eu fui desse jeito, doidão Peguei minha moto A minha moto Imagina que ela é a vassoura E depois imagina Que aquela menina lá É o dragão Que ficou correndo atrás do Harry É a mesma coisa que aconteceu Aí você montou em cima dela Montei em cima o cacete, doidão Eu saí fora, mano Saí fora Se ela... Não, ela é o dragão Ou ela é a vassoura? Ela é o dragão, doidão Ela é o dragão E você é a vassoura? É Não, e eu montei na vassoura Que era a minha moto Minha moto era a vassoura Ah, então não Agora eu entendi Abre isso daqui, mano Tá aberto, velho Não tranquei não, mano Tá te zoando Você não viu que eu fiz barulho com a boca, pô? Não vi, não Não vi, não Você faz uns barulhos meio estranhos E acabou Tem que te criar boas aí, parece Tá de sacanagem Ô, é o seguinte, mano Eu vou descer... Me leva lá no Manobrox Pra eu poder pegar o carro E depois me... Vamos descer lá na facul, mano Que eu preciso voltar a estudar urgente, tá ligado? Então pega aí Pode dirigir aí, mano Que você me tirou do meu sofá, velho Você tá de palhaçada Ah, mano E isso é hora de ficar dormindo, mano? No sofá, cara? Não tava dormindo Tava deitado E eu não disse que sofá que era, né? Que sofá que era? Ué, é um sofá aí, pô Não disse que era o sofá da minha casa Você acha que eu cheguei tão rápido assim? Caralho, viado Bicho é o meme, mano Eu tava aqui perto pra chegar Tá difícil aí? Pode sair? Tá difícil? Não, tá de boa Tá de boa Ô, você não ligou Esses velocímetros ainda, hein, mano Caramba, hein? Ai, mano Eu mandei o cara... Falei pro cara arrumar esse bagulho aí, tá ligado? Mas até agora nada, velho Tá ligado? Você leva lá no Manobrax, mano O cara faz a ligação desse velocímetro aí rapidão, velho É pra ponta, tá ligado? Eu quero ver Eu quero ver se o cara vai conseguir fazer esse negócio aí mesmo Consegue, tranquilo E... E o nitro... Ah, já colocou... Olha, já colocou a garrafona de nitro aqui, hein, mano Coloquei, fi Coloquei mal Nem estreiei ainda Aí, dá uma buzinada pra esse... Vamos, fi O que foi, mano? Você mata vermelho, fi Ô E aí, e aí? É pra hoje? É pra hoje ou não é? Caralho, tá cansando de treta É ou não é, pô? Tá de sacanagem Ah Vambora, vambora Não dá pra me ferrar ainda, velho, mulher Mano, lógico, mano Esse emáforo tá vermelho, mano Você quer fazer ela passando vermelho? Que tá vermelho o quê, velho? A mulher não tava nem olhando Ela tava mexendo no celular, velho Porque ela presta atenção agora no trânsito, sabe? Caramba, hein, mano? Que brisa, hein, meu parça Mas se liga, se liga Ah Fala aí Você tá querendo voltar a estudar já... Hoje mesmo? Não, não, não Eu quero fazer a matrícula E voltar a estudar, tipo, amanhã ou depois, tá ligado? Hoje não tem como, mano Hoje tem muita coisa pra fazer Tu tá ligado que tu tem que... Como é que eu digo? Comprar uniforme Tem que ver os bagulho aí, velho É, mano, teu uniforme Se não tiver uniforme, você não entra Mas qual que é o uniforme deles lá, mano? Mano, a gente vai ter que perguntar lá pro diretor lá, velho Pode ir pá, mano Tá louco, tio Vamos lá, então Mas se liga, ó Fala aí Se liga Eu preciso que... Que... Eu preciso dar uma olhada no meu Mustang, velho O bichinho, eu gosto muito dele, velho O bichinho não tá... Não tá ficando bom, tá ligado? Mas o que que cê fez, mano? Me diz O que que cê fez naquele carro lá, mano? Não sei, velho Não sei Aquela bosta daquele carro lá Ele começou a dar defeito do nada Eu acho que começou a derreter as fitas isolantes, mano Mas é lógico que é isso Você emenda os bagulhos com fitas isolantes Aí cê vai lá e quer postar racha Quer forçar mais o carro Porra, não há carro que aguente, né, mano? Essas pancadas ali que cê dá nele, velho Não é massinho, mano Não é massinho, mano Não é massinho Tem como, né, mano? Tá de sacanagem com a minha cara, velho Ah, foda, velho Mas leva no... Já cê já leva no Mano Brax pra ele resolver o bagulho aí? Já, tá lá arrumando Então, mano, acabou Só que ele mandou pra loja 2 lá Não é loja 2, né? Ah... Onde desmonta os carros lá Por isso que não vai tá na oficina Não vai ter outro lugar Onde desmonta? Desmanche, mano? Cê mandou pro desmanche? Ai... Meu Deus do céu, velho Não mandei pro desmanche Eu mandei aonde eles vão E retira todas as peças do carro Tipo, deixa o carro pelado, tá ligado? Pra encontrar todos os defeitos E arrumar todos os defeitos de uma vez só, entendeu? Tô ligado, mano Ô, mano... Ixi, eu tô perdido, hein, mano Pode ir aí e virar pra direita, mano Ixi, tu podia ter ido reto, então, mano Tô achando que era naquela rua ali Não sei porquê que cê virou ali Até estranhei É que eu jurava que era ali, tá ligado, mano? Eu confundi as coisas É nesse bairro aqui, né? Aí, ó É, ali, ali no Pequim Olha lá o tamanho ali da pichação na parede ali, ó Pode crer, pode crer A cesta atravessando o crânio do doido aqui Tá vendo? Vamos puxadinho, ó Caralho, velho Puxar bem esse carrinho, hein, fi? Esse carro vai pra caramba, mano Cuidado aí, pô Cuidado aí pra não pegar meu carro, pô E te falar, você não acha que não tá na hora De você pintar esse carro com uma cor bonita mesmo? Minha laranjada acho que não ficou muito legal não, viu, mano? Mano, 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 mano Eu vou ter que mexer em muita coisa nesse carro, velho Que eu tô me estressando Tem, mano Tem que pôr um aerofólio nele também, tá ligado? Vai ficar da hora, mano Você vai ver o aerofólio Aerofólio eu já coloquei, doido Só falta agora eu terminar de pintar o negócio Tive que tirar Você não tá vendo aqui, ó Aqui já tá até com uns furos aqui, ó Ah, tô vendo ali, mano Pode parar, tô vendo Daí Ô, 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 ô Firmeu mesmo, mano? De boa? Firmeu, rapaz Carai, que nave é essa aqui, mano? Aí é um BGTS Nossa senhora, que naveira, mano Braba, hein? O que é BGTS aí, velho? É bestia Braba, hein, gostei Que carro Ô, parceiro, o que fala, mano? Bestia é o seu, seu otário Você vai ver, eu vou reclamar com o Manobrax Calma aí É o nome do carro, rapaz O que você vai chamar de besta, seu otário? É o nome do carro, calma aí, filho Tá estressado, pô Você vai ver o que você vai chamar de besta Ô, parceiro, eu vim buscar minha Ferrari, mano Ela tá prontinha, né? Você me deu um salve lá Já tá pronta, já Já tá pronta, já Demorou, te dar uma olhada Caramba, olha só, tio Essa daí, ó Agora ficou legal, né? Agora ficou decente, né, mano? Não vai ficar com dois carros igual, né, pô? É, porque eu tava com dois carros da mesma cor, né, mano? Agora eu peguei esse vermelhão aqui Top demais, olha isso, mano Agora sim, velho Agora sim, o negócio tá aparecendo Tá aparecendo algo útil Não, pô A Ferrari sempre foi útil, mano Só ficou ruim por causa que eu tinha feito o Honda amarelo, né, mano? E te perguntar, parceiro Depois você coloca o valor lá na conta junto com o do Honda, tá ligado? Que depois eu acerto com você Tá certo, tá certo Amorou, mano? Agradece aí, ó O trampo ficou da hora, mano É isso aí, velho É nóis, velho Agradece ele, pô Agradece Você não ouviu ele falando Agradece aí, pô O quê? Agradece ele, pô Esse homem tem algum probleminha É que é o seguinte, mano Eu fiz ele sair como um dragão, tá ligado? Ele ficou meio bravo Ah, tá meio Vai te catar Vai te catar E foi aqui mesmo, você não lembra, não? Que foi aqueles meninos lá do carro branco Chegou aqui e pá Pai, lembro não, viu? Caramba, é foda, né, mano? Acho que você não tava nesse dia Não, não Vamos lá, doido É, pode ir Olha aí, vou voltar aqui Demorou Vamos lá então, Alisson Bora pra onde? Vai me levar pra onde, doido? Na faculdade, mano Preciso ir lá fazer a matrícula, pô Meu Deus do céu Se tu me levar pra alguma enrascada, velho Eu juro que eu vou bater no teu carro, velho Na moral, velho E é só uma resinha Você tá ligado? Que o meu carro aqui tá chapado Vai destruir O meu O carro dele tá malando Olha, jogado no chão Caramba, te dá partida nessa bagaça Aí Nossa, nem falei pra conectar na porra do Bruto, hein, mano Deixa eu ir atrás dele aqui Cadê? Olha ele ali, ó Ih, a força que essa Ferrari tem, mano Porra, eu não sabia que ela era tão forte assim, não, cara Uma semana sem andar com ela É tenso, hein Ô, filho Olha, ele não para Ô Coloca o Bluetooth aí, mano 45221 Demorou Tá me ouvindo? Tô escutando, mano Aê, pô Aê, agora sim Vamos lá então, mano Vamos lá pra faculdade, mano Tem que ir lá fazer a matrícula urgente Quero ver se eu... Vamos lá, vamos passar os seus documentos aí Putz, mano Mas que documento? É só o CNH se tiver aí Ah, não, então tem aqui sim Pra ficar tranquilo Tem sim, mano Tá demorando Só pra... Porque a CNH já tem aí todos os dados aí Aí a gente já... Já entrega A galera se fosse a coisa só matrícula Demorou então, mano Vambora Vambora lá Aê, mano Tamo chegando, né, meu truta Vou ver já de voltar Ó, você... Você anda muito devagar, velho Ah, pô Você tá ligado, né, mano Não gosta de ficar abusando, mano Caramba, velho Raspou tudo ali, mano Depois que eu fui preso, mano Fiquei com medo de tudo, mano Medo da polícia pegar eu de novo Tá ligado, velho Medo o quê? A prisão nem é tão ruim assim Não, não é ruim, não Os caras só quis me matar Isso porque eu fiquei só pouco tempo lá Com certeza, com certeza Se eles tentaram te matar Logo na primeira semana Você tirou Semana de sete dos caras, mano Tá maluco? Ó, tava de boa lá no pátio, tá ligado? Desconto, tá só uma fita De boa Passou um malucão passando Que aí, acho que era o mais fodão de lá Caiu sozinho na minha frente Falou que eu derrubei ele, mano Você chegou a conhecer o Big Joe, mano? Big Joe? Como que é esse cara aí, mano? É um... Mano, é um cara gigantão, velho Com uns dreads, velho Vixi, acho que é um musculosão É, musculosão Ah, acho que eu cheguei a ver ele sim, viu, mano? Não, velho Tinha uma treta com ele Tanto me matar lá Porque pagaram ele, velho Nossa senhora, velho Então, isso aí é complicado, tá ligado? A cadeia é foda por causa disso, mano Caraca, vai ser André Quenta na vaga Cuidado pra você não bater aí, velho Cuidado aí, pô Minha porta aí, velho Você que tá batendo nessa porta aí, mano Se eu ver que tem algum risco na minha porta Você vai ver, hein, velho Você que tá entrando errado aí, velho Ó, tô certinho no bagulho aí, ó Parei certinho, ó Tá sacanagem, parou Parou, tá metido aí Já o outro cara ali não parou certinho, não Qual outro cara? Eita, pô O cara parou tortão, né, mano? É, né? Olha só Aquele ali já sabe como que se faz uma baliza, né? Ô, e te perguntar, mano Você faz facô aqui de que, mano? O que você estuda? Maluco, a gente... Todo mundo aqui estuda mecânica Essas coisas, tá ligado? Aí tem educação física também Biologia Ciências humanas, tá ligado? Então, mano Eu na época... Eu gosto de estudar tudo que envolve o corpo humano E a mente humana, tá ligado? Tô ligado, mano É porque assim, ó Eu gosto de toque Eu na época, mano Eu tava estudando, é... Com chão que negócio, é... É... Ciência da computação, uma coisa assim Eu fazia programa, tá ligado? Nerdzão, véi Não, então E se prostituiria, pô Não, cê é louco Eu estudei, eu fiquei Acho que não foi nem... Não deu nem um ano, véi, de estudos Aí eu baguei meio que pesou Você fazia programa pra pagar faculdade, daí não? Ih, tá de sacanagem, rapaz É programação, rapaz Ah, tá Então você abria alguns programas Eu fazia programa tipo... Tipo aplicativo do Uber, tá ligado, mano? É sites, bagulho aí que eu faço, mano E teve algum com sucesso aí? Não, porque eu não terminei a faculdade Ah, então você não fazia a faculdade, pô Não, eu fazia, mano Não terminei, não fiquei... Eu fiquei nem um ano direito, mano Aí eu fui preso e... Ah, quando eu fiz aí, mano Tá ligado o... O quê? Chinder Sei, sei, sei Chinder, sei Foi eu que criei, doidão Foi eu que criei Mas fez sucesso? Lógico, pô Mais de um milhão de acessos Aí sim, mano E... É tudo robô É tudo robô mesmo Ah, não, entendi, entendi É tudo robô Vamos lá então, vamos entrar aqui, mano Só vamos, é a sala do diretor Demorou, vamos lá Aí, mano Opa, tudo bom, diretor, né? Bom dia, cara Tudo bom? Ô, é o seguinte, mano Te explicar a minha situação aqui logo cedo, né, mano? Me chamo Adriano, mano Eu estudava aqui antes, né? Na escola Só que infelizmente aconteceu uma imprevista aí, né? Que eu acabei sendo preso, né, mano? Eu lembro de você, lembro de você Que? O que foi? Lembro, lembro, lembro de você Ah, ah, você me lembra de mim? Então, é... Aí, aí, aí como eu fiquei sem estudar, né, mano? Aí eu queria ver se eu conseguisse fazer... Voltar a estudar e dar continuação na minha... Na onde eu parei, né? Rapaz, voltar... Você tem que voltar Você deve voltar, rapaz Os estudos nunca se param Eu não sei por que você parou É porque eu fui preso, né, mano? Ih, rapaz Não, não, não Calma aí, calma aí Não, calma aí, calma aí, velho É, foi tudo engano, né? Mas acabou me prejudicando, né? Complicado Entendi, entendi, entendi Mas... Seguinte, 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 seguinte O que? Se os documentos estão aí Se os documentos... Que que foi? Documentos Ah, o documento aqui, parece um minutinho É... Tá aqui, ó Pega aqui o documento aqui, ó Sem negar aqui, ó Aí, valeu Deixa eu voltar aqui Pegar no meu lixeiro aí, rapaz Ô, desculpa aí Cuidado aí, mano Ele fala que eu não escuto nada, mano Adriano... Isso, Adriano Dias Aqui... Deixa eu ver mais isso aqui Ó, é o seguinte Você vai continuar, então? Quero continuar Quero continuar a faculdade, cara Não vai matricular em outra, não, né? Vai continuar Dá continuidade, né? Então, pera só um minutinho, só um minutinho Ô, doido Será que compensa continuar com programação, velho? Não sei não, maluco, né? Mexe com os bagulho de carro e tudo mais Não sei se dá pra você substituir, tá ligado? Será, mano? É que eu gosto de carro, mas... Será que dá dinheiro isso aí, mano? Ou não? Lógico que dá, doido Se a gente vive disso aí quase mais em... Três semestres já, pô Deixa eu ver aqui, pera só um minuto Ô, diretor, deixa eu te falar Tem como mudar? Tipo, transferir pra outra matéria e tal? É, começar do zero Putz, grila, velho Mas... Aí quantos anos que é, mais ou menos, pra ser mecânica aí? Cinco anos Eita porra, viado E quanto que é o de programação? Três anos, porque é... Como é que pode falar? É técnico, entendeu? Ah, não entendi, não entendi Bom, se eu for fazer aqui... É tecnólogo, esqueci 18, 19, 21, 21, 21 Vou terminar com 23 anos Então, pra colocar aí de mecânica, então Eu vou começar do zero, então Porque assim eu já mexo com a mesma coisa que ele mexe, tá ligado? É, lendo 995 reais por mês, viu? Quanto? 995 Putz, que pariu Já pode preparar as corridas lá, viu, Wallace? Vai ter que arrumar de novo Vou ter que arrumar Então pode ser, então, diretor, tudo isso aqui Ou, ou, ou... O senhor pode esperar, entendeu? Vestibular aí E tentar fazer um bolso aí Não, mas aí eu vou... Uma bolsa grátis Eu vou perder muito tempo, não É melhor eu pagar esses 900 e poucos reais aí por mês mesmo Eu dou um jeito aqui Eu começo a trabalhar ali Arranjo algum dinheiro Mas pra vestibular é essa semana Ah, é essa semana? Caralho Mas você que sabe Se quiser pagar Não, eu vou pagar aí Mas depois eu posso fazer o vestibular Pra ver se eu consigo diminuir o valor? Claro, claro Não demorou Pode ser, então Pode assinar aí Fazer tudo certinho Beleza Tá tudo certinho aqui, ó E quando eu começo? Pode começar quando quiser, entendeu? Beleza O boleto vai ser enviado para o e-mail Para o seu e-mail Então o senhor preenche aqui Depois todos os seus dados Entendeu? Beleza, entendi Tudo certo, então? Pode pegar o meu documento? Pegar o documento aí Valeu, tchau Obrigado, viu? Valeu Vambora, tchau Vambora, tchau Vambora, tchau Vambora, vai, vai Vambora aqui Caralho, mano O bagulho vai ser louco, hein Só que aí Vai ter que me ajudar nessa matéria aí, mano Porque eu nunca mexi com mecânica, hein Se eu for pegar a cola minha aí Vai ter que pagar Como assim, velho? Não vai ajudar não, mano? Vai ter que pagar, velho Ah, mano Para, eu te ajudei pra caramba Lá com a parte, mano Vai te foder O que foi, mano? Não, mano Segue a agressividade aí, ó Tá mentira, mano Não bate não, hein Não adianta esconder, não Não, mano Não bate não, hein Tu não ajudou merda nenhuma, não Tu me jogou, foi pro dragão Vou colocar fogo, doidão Tá louco, mano Vamos partir Então que o bagulho vai ser da hora, mano Ó, e outra Vê os rachas pra mim Que eu preciso de dinheiro agora, viu, mano Pra poder pagar essa propriedade Vai começar Eu já te falei O TJ começou Ah, é verdade, mano Vai ser um bagulho muito louco, mano Vambora Então, tem que chamar Tem que chamar o povo pra esse bagulho aí, tê Ué, só fazia a divulgação lá naquele Tinder lá, né Instagram, Instagram Quem criou esse Instagram aí? Instagram foi um primo meu Foi um seu primo? Deu sucesso? Lógico que deu, pô Lógico que deu Entendi Facebook foi um tio meu também e tal Ahn E por que você não queria, tipo assim Vou te dar uma ideia aqui Que eu acho que vai explodir, mano Tipo aquele aplicativo de como pegar um dragão Que como você já pegou, tá ligado Acho que você sabe Tá me tirando, doidão Tá me tirando, rapá Vai correr pro meu carro Vacilão, mano Volta aí que eu vou te pegar também, comédia Então, pera aí Tu vai comer poeira, doidão Vai comer poeira, doidão Vai comer poeira, doidão Vamos ver então, mano Vacilão, mano Vai, 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 vai Vem cá, comédia Vai comer poeira Vem cá Vem cá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma